Oi gente, lançamentos de Madepérolas, elas estão um show! Deixa eu explicar uma coisa pra vocês enquanto vocês vão vendo aqui. Essas peças vão estar na parte peças prontas. Clicando na parte de detalhes, vocês com um clique só podem colocar os itens pra quem quer montar e não comprar pronto. Então deixa eu mostrar pra vocês. Esse modelo aqui, oval, em degradê, essa aqui é a cor Bluestorm. Nós temos também o Blue Sky, o ouro velho, o branco e a champanhe eu só tenho no modelo de moeda, tá? Que só vem esse modelo e a qualidade da Madepérolas, meninas, está um show! E o preço, não vão acreditar, é inacreditável de tão bom, de tão baratinho que está. Temos também as gotas em Madepérolas, essa aqui é o azul sereno, nós temos a cinza lunar e a branca. Essas gotas estão lá em contas avulsas também e vocês podem mudar o modelo, fazer do jeito que vocês quiserem. Vocês vão ficar encantadas com a qualidade e com o preço dessas Madepérolas, tá? Eu vou mostrar outras peças pra vocês agora também que vão estar na parte peça pronta. Gente, eu tô mostrando essas peças prontas aqui pra vocês pra dizer que nem todas vão ter a opção de você montar, tá? Essa peça aqui você vai ter comprando num clique como montar em casa, mas as outras duas não. E voltando a lembrar, tem muita gente esquecendo de colocar o cupom. Então, acima de R$100, você ganha o cupom de 10%, acima de R$300, 20% e acima de R$500, 30% de desconto em todo o site. Então, meninas, aproveitem o desconto, não esqueçam de colocar. Espero que vocês tenham gostado e até os próximos lançamentos. Tchau, tchau.